Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Red Dead Redemption 2 e estou indo agora cobrar mais uma dívida, vamos lá! Lily, onde o nosso dinheiro? O que? O que você colocou? É o payday. Eu me desculpe, eu não tenho agora. Bem, então, eu acho que temos um grande problema, não temos? Cooper, dê ele o que você tem! Eu não estou dando ele nada, além de um descanso em damn minhas! Sua vida! Sua vida! Sua vida! Tudo bem, tudo bem! Ele tem todo o meu dinheiro, eu entreguei tudo para ele. Faz tudo que você achou sobre ele e vamos acabar com isso, por favor. Caramba, eu empresto o dinheiro para o cara, aí quando eu vou cobrar, o cara quer me bater, quer partir para a ignorância, que absurdo isso, mas beleza. Eu não roubei ele, é uma dívida. Ai caramba, uma testemunha. Eu peguei o dinheiro do cara, claro, depois de bater nele, mas porque ele veio me agredir. Aí eu peguei o dinheiro do cara, ele caído lá para ele pagar a dívida e o cretino aí está achando que eu roubei ele, mas eu não roubei, é uma dívida aí. Tudo bem, quando o cara não se propõe ele a pagar e você toma, eu não sei bem como é que isso pode ser interpretado. Algum advogado aí pode explicar melhor isso no canal. Ô Lazarento, seu X9 cagueta miserável, não vai dar testemunho para ninguém, não. Caramba, testemunha de assassinato? Será que eu matei o cara lá? Será? Eu não queria matar o cara lá não, estou achando que eu matei porque apareceu aí testemunha de assassinato. Eita nóis, espera aí, tem outra testemunha. Agora tem uma testemunha da testemunha. Caramba, só me faltava essa. Tem outra testemunha aí, a testemunha da testemunha. E você que chegou aqui no vídeo, claro, deixa o seu like, clica no gostei, inscreva-se aqui no canal, que é o Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Cadê? Ó aqui, ó. Tem aqui a testemunha. É a testemunha da testemunha. Quer dizer, eu agredi um cara, tinha uma testemunha. Aí agredi a testemunha, tem a testemunha da testemunha. Aí se eu agredi essa testemunha, vai ter a testemunha da testemunha da testemunha. Vamos entrar num ciclo vicioso aí. Isso não vai acabar nunca. Mas beleza, vamos atrás da testemunha, porque senão eu começo a ser procurado aqui. É ruim quando você começa a ser procurado, porque algumas missões você não pode realizar nas áreas onde você tá sendo procurado. Isso te atrapalha pra caramba. Se você quer deixar de ser procurado, você tem que pagar, né? Você tem que ir lá no correio e pagar. E eu não quero ficar gastando meu rico dinheirinho à toa, porque conseguir dinheiro nesse jogo não é uma coisa fácil. Deixa eu laçar esse cara, imaginando que é esse cara aqui. É, né? Porque o vermelhinho tá aqui do meu lado. Então é esse cara que queria sair de testemunha. Vamos... Ah, mas já tem... Ah, parei, ó. Agora tem a testemunha da testemunha da testemunha. Já tem outra testemunha lá na tela. Tô falando que isso aqui vai entrar num ciclo sem fim. Vou ficar nesse ciclo sem fim. Nossa senhora, o Arthur é muito rápido pra amar as pessoas. Vamos atrás de mais uma testemunha. Como eu falei, poderia deixar pra lá, mas deixar pra lá uma testemunha, isso pode me gerar problemas no futuro. Mas o jogo no geral tá muito legal, tá valendo a pena, tô gostando. O período é muito interessante também. Vocês viram o primeiro cara ali que eu comecei a brigar? O chapéuzinho que ele usa? Você vê que ele é europeu, né? Com certeza. Quase todo mundo aqui que você encontra é europeu. Tem gente de vários países aí. Veio, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. Lacei o cara pelas pernas? Lacei o cara pelas pernas. Coitado, ô, velho, fica na tua aí que eu vou te amarrar pra você deixar de ser cagueta, seu X9 miserável. Então o pessoal veio pra cá, nesse período vieram muitos, já tinham vários, né? Europeus aqui, né? Tinha todo o domínio inglês que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eles guerrearam contra a Inglaterra pra ter a sua independência, pra ter a sua liberdade, conseguir a sua liberdade, mas depois também vários conflitos internos que eles tiveram aqui, porque o pessoal gostou dessa região aqui nos Estados Unidos. Estou indo agora cobrar mais uma dívida, né? Por isso que eu marquei lá. O pessoal gostou dessa região aqui. Então o pessoal vinha pra cá, pro novo mundo, pra ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Só que já tinha gente aqui. Os índios estavam aqui, né? E aí, o que você faz com esses índios? Então os europeus vieram, entre aspas, invadindo pelo leste e jogando os índios pra oeste. Cada vez os índios foram indo mais pro oeste. Você está a chique? Eu disse que poderia encontrar uma chique Matthews aqui. Chique Matthews? Você pode falar com aquele chique lá. Não, eu estou aqui para trabalhar com a temporada. Você é uma chica, Matthews? Não, não, não eu, senhor. Ah, é o Greenhorn lá. E aí ele vai. So long, long shark. Dammit! Ei, volta aqui. Você ganha de dinheiro. Não. Não, não. E olha só que miserável, me enrolou, hein? Eu perguntei pra ele se ele era ele e ele falou que ele não era ele, que era o outro cara que era ele. Quando eu fui falar com o outro cara, aí o outro cara me falou que esse cara era ele mesmo. Se é que vocês entenderam toda essa confusão aí. E agora ele fugiu, ele conseguiu tempo, né? Nossa, que legal, a locomotiva a vapor passando aí. Me lembrou do filme de Volta para o Futuro agora. Então, cara, ele quis criar essa distração pra que ele tivesse um tempo pra montar um cavalo. Se ele tentasse fazer isso ali quando eu tava na frente dele, ele ia tomar um tiro, porque o Arthur tem um saque aí muito rápido. Ih, rapaz, agora lascou tudo, hein? Deixa eu ver, vamos ver se ele vai subir na locomotiva. Eu nunca subi assim do cavalo. Ah, mas dá, ó, já apareceu até lá o quadrado pra eu pular do cavalo no trem. É só apertar, chegar perto e apertar o quadrado. Você faz eu ir muito mais longe, eu vou ter mais do que a morte de você. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, eu tenho dinheiro, mas é escraquei. Me descer e eu te dou aonde onde é. Você não tem lugar onde pular, cara. Eu estou brincando... Você mesmo, meu carinho. Você é lenta que eu não estou pegando as tuas também. Deixa eu dar uma olhada então Nesse mapa aqui que eu peguei com ele Ele desenhou aqui uma árvore no mapa E tem a árvore do pica-pau O pica-pau fez um buraco ali na árvore Mapa do tesouro do Tic Tic é esse cara aí Então ele guardou Ele tem o dinheiro na verdade pra me pagar Ele não quer pagar porque ele é safado Na hora de pegar o dinheiro emprestado Ele vai lá e pega né Na hora de pagar não quer O Lazarento tem o dinheiro e não quer pagar Só que o dinheiro tá escondido Então tem um mapa ali mostrando uma árvore Identificando uma árvore Identificando um local O local que foi identificado já apareceu ali no mapa Então é só eu ir até aquele local do mapa E encontrar tal árvore Eu vou levar ele Porque vai que esse mané esteja mentindo pra mim Se ele estiver mentindo pra mim Já vi que o cara é espertão né Não é de confiança Fui falar com ele e você já vê que o cara é malandro O cara que pensa rápido assim Que você chega Você é o João Não, não o João é aquele O cara que pensa rápido assim O cara já tá acostumado a enganar os outros Então talvez esse mapa já seja algo aí pra enganar os outros Numa situação de emergência como é essa Eita pulão Então eu vou levar ele Porque talvez eu vou lá Descubro que o lugar é falso Que é uma mentira E aí vai que o cara se desamarrou e foi embora Então eu vou levar ele Qualquer coisa é se eu precisar interrogar ele de novo Ele tá comigo aqui no cavalo É ruim você cavalgar com mais alguém no seu cavalo Porque seu cavalo se cansa mais facilmente Bom, tenho essa árvore aqui que é grandona Olha o tamanho dessa árvore Então provavelmente é ela que ela se destaca Aqui em meio às outras árvores Até então no jogo eu não tinha visto uma árvore Tão grande assim, né? Com essa estrutura tão grossa assim Vamos ver aqui no buraco e buraquinho Não, né? Isso aí não é um buraco de pica-pão É um buraco de urso Buraco desse tamanho Eu achei, olha lá Dinheiro da dívida do Tic Bacana Então consegui a dívida dele Nem precisava trazer esse mané Mas foi por garantia Porque vai que Foi por garantia Trouxe esse mané pra cá Então como eu estava falando pra vocês Os europeus foram chegando Né? E o pessoal também que já estava morando Aqui nos Estados Unidos Eles estavam morando lá Eles estavam ocupando mais o leste E aí foi chegando mais gente Foi chegando mais gente Chegando mais gente da Europa Eu vou voltar pro acampamento lá Pra eu entregar todo o dinheiro Das três pessoas que estavam devendo Eu comecei essa missão no meu vídeo passado No meu vídeo passado eu cobrei uma pessoa Ficaram faltando duas Cobrei agora as duas pessoas E vou lá devolver o dinheiro Pra ver o que acontece Então eles começaram Chegar mais gente da Europa pra cá Mais gente da Europa pra cá E eles começaram Ir do leste E em caminho pro oeste Só que quanto mais pro oeste Eles iam Mais índio eles encontravam Né? Isso aconteceu de forma Forma muito intensa no século XIX Lembrando que esse jogo Se passa no finalzinho do século XIX Então literalmente Os europeus foram empurrando Os índios Eita nóis Falou em empurrar Tomei um capote aqui Que bonito esse capote hein Caramba Vamos subir no meu cavalinho aqui Então literalmente eles foram empurrando Os índios pro oeste Tem até uma música do Bruce Dixon Do Iron Maiden O Bruce Dixon ele é formado em história Né? Não como tem muita gente formado aqui Ele fez história mesmo Então ele é formado em história Ele fez essa música Run to the hills Todo mundo já deve ter ouvido falar Run to the hills Run for your life Já ouviram essa música né? Então ele conta justamente essa história Que os americanos eles iam em rumo ao oeste E iam matando todo mundo que encontrava pela frente Matavam mulheres Matavam crianças Matavam os índios Iam matando todo mundo Mataram muito os famosos Xeroquis A gente ouve muito falar dos Xeroquis Os índios norte-americanos Inclusive existe o carro né? O veículo Xeroqui por exemplo É um termo bastante utilizado Esse termo Xeroqui ficou bastante famoso Aliás essa questão de jogar Os índios pra oeste Deixa eu ver isso aqui Calma aí tio Precisa ameaçar não Que que é isso? Bom Eles disseram que estão transportando aí um fugitivo Pode ser que eles estejam mentindo O cara ali tá desesperado Diz que nunca roubou nada Que tem mulher e filho Uma situação como essa Todo mundo fala que tem mulher e filho Então sei lá se isso é verdade Sei lá se isso é mentira Então Preferi não me intrometer nessa história Dessa vez Pra não acabar mal Vamos embora Vamos levar o dinheiro lá Então isso Essa questão de empurrar os índios pro oeste Norte-americano Enquanto a colonização ia avançando pro oeste Isso virou até um caso de lei Foi assinada uma lei né Uma lei que removia O governo Autorizou o governo norte-americano Na época Ele assinou um decreto Onde você removia todos os índios Da região ali dos Estados Unidos Todos os índios Para além do meridiano 95 Que pegava ali a região do Kansas E a região do Oklahoma Então os índios tinham que ficar Pro lado de lá Né Pro lado esquerdo Pro lado do oeste Claro isso não durou muito tempo Eita nós Mas o que que eu fiz gente Eu do nada Que to passando Os caras aparecem E começam a atirar em mim Que palhaçada é essa Quem são esses aí Podem ser caçadores de recompensa Acho que não são Pra chegar atirando assim Deve ser o pessoal do Old Risco Que eles sempre falam aí Os caras Os homens do Old Risco Eu até matei Quando eu fui salvar um Um amigo meu Lá da prisão Foi um cara Sai com ele E o cara meteu um tiro Na cabeça do outro cara E falou Esse cara é um Old Risco Old Risco Seria a gangue rival Nós temos duas gangues Que protagonizam Uma que protagoniza E outra que antagoniza Aqui o jogo Então temos A gangue aqui do Dutch Da qual eu faço parte E tem a gangue dos Old Riscos Né Então a gangue dos Old Riscos Aí eles são muito maior Em número É uma gangue muito maior Porque lá eles umprimam Pela qualidade Qualquer um que queira entrar Entra lá É um monte de idiota Eles preferem quantidade Em vez de qualidade Então eles tem muito mais homens Muito mais gente Aí E eles não se gostam Aqui A minha gangue não gosta Do pessoal do Old Risco Por isso que Sempre que aparece alguém Aí dessa gangue Aí começa um tiroteio O pessoal Começa Aí um Sai na porrada Alguma coisa estranha Começa a acontecer Deixa eu vir aqui Por esse lado Só pra Sumir esse simbolozinho vermelho Essa marcação que eu coloquei Sem precisar eu entrar No menu Legal Já sumiu Então vamos lá Devolver o meu rico Dinheirinho O rico dinheirinho Meu não O cara que fez o empréstimo Eu fui lá Resgatar o empréstimo Dele E ele vai me pagar Um dinheirinho Por isso aí Por isso que eu fiz Bacana Tá aqui a caixinha Então Essa caixinha onde eu faço Doações também Aqui pro local Você receberá uma parte De cada dívida Resgatada Que doar Para Contribua para a caixa De doações Para adicionar Mantimentos Aprimoramentos De barraca E outras utilidades No acampamento Eu não sabia Que colocar o dinheiro Ajudava com tanta coisa Assim Esse livrinho aqui Que eu falei pra vocês No meu vídeo passado Que até então Não tinha Nossa Total de contribuição Dois mil e pouco Tô vendo que eu contribuí Pouco mesmo Então tem aqui Remédio Carroça de remédio Munição Palanque Compre um palanque Use-o para buscar Cavalos do estábulo Ou chamar o seu cavalo Principal para o acampamento Esse upgrade Que eu tava querendo Ele é bem caro Custa 300 dólares Até acho que O meu vídeo é retrasado Eu não ia ter como Comprar isso de maneira nenhuma Mas com esse upgrade Eu vou poder chamar O meu cavalo A partir de qualquer lugar Meu cavalo pode estar Do outro lado do mundo Que eu vou assoviar E eu vou conseguir chamar ele Então é um upgrade Muito importante É um upgrade Que eu preciso ter Prontinho Tá comprado esse O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Well, if it's pleasure you're after, there is one other This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs The opinionated little do-gooder? Hey, I know the one I certainly know the type Thank you, Herr Morgan There's no need to thank me Like you said, it's a pleasure I'm after He's more slippery than he seems I've tried being polite Don't take any nonsense Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him I usually do I know, I know Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Nossa, a missão tá aqui do lado Deixa eu ver Nossa, tem uma carta aqui Como assim, gente? Como é que o Correio entregou uma carta aqui no meio do nada? Quer dizer que o Correio nos Estados Unidos do século XIX já era melhor do que o Correio que a gente tem aqui no Brasil hoje Porque eu mando entregar uma coisa, compro alguma coisa fora do país O Correio não acha minha casa nunca, né? Minha casa que não é pequena, tem numeração, tem tudo, eles não acham Agora um acampamentinho no meio do mato O Correio americano achava muito mais eficiente o Correio nessa época nos Estados Unidos, no século XIX do que é o nosso Correio hoje aqui no Brasil É importante você comer porque você melhora a sua... você recupera a sua vida Então é importante você comer, você não pode comer toda hora Comer um prato aqui, eu tenho que esperar um período até ter comida de novo aí pra eu poder comer mais uma vez Vamos ver então o que é essa carta Quem mandou uma carta pra mim? Eu não vi o carteiro passar por aqui até hoje Desde o começo do jogo eu não vi carteiro Mas tem uma carta aqui pra mim Seria importante fazer uma doaçãozinha? Porque eu tô vendo que eu tô doando pouco dinheiro Eu vi que tem bastante dinheiro aí Eu doei muitos objetos Objetos eu já doei vários, né? Relógio, anel, coisa assim Dinheiro vai ser a primeira vez que eu vou doar Vamos doar uns... não, tá pouco Uns 5 dólares, acho que... tá bom, né? Vamos doar uns 5 dólares aí Depois eu dou mais, um dinheirinho aí pra ajudar Subiu aí minha moral com a galera Apareceu um maizinho ali, vocês viram No canto, no lado direito da tela Aliás, agora vamos ver aí a bendita carta de quem é Not an interesting one But I am here for now I saw a couple of the... Girls, or whatever the polite term is for them That ran with you and your associates in town And I heard tell of a man who sounded like you I would love to see you again If you could spare me a little bit of your time I'm renting a room at Chadwick Farm Just north of Valentine Yours, Mary Linton Malandragem Então tem uma mulher aí na vida do nosso amigo Arthur E ele dizendo que não Mary Linton Bacana Deixa eu trocar aqui Já que talvez eu encontre uma mulher Vamos trocar a roupa aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Pelo menos o coletinho Pra ficar diferente Eu não tenho muitos coletes Eu preciso confeccionar mais coletes Eu tenho poucos coletes por enquanto Esse aqui não é nem bonito Tá velho pra caramba Mas é só porque eu não usei esse Só pra usar alguma coisa diferente aí Pra mostrar pra vocês Então temos aí uma mulher na vida do Arthur Ah, tá aqui Não, não é essa aqui não Thomas Downey não é esse Aqui pra cima Ué Esse mesmo, olha só Mary Linton Já marquei como destino Vamos pra lá então Então voltando a falar Contar o que eu tava contando pra vocês Então Principalmente os europeus E as pessoas que já estavam aqui nos Estados Unidos Começaram a jogar o índio lá Os índios para o oeste Muitos morreram Tanto que essa trilha aí dos índios Que tiveram que ir pro oeste Estiveram que ir se mudando pro oeste Deixar as suas terras Sair das suas terras e mudar pro oeste Essa trilha ficou conhecida como Trilha das lágrimas Muita gente morreu Só entre os mais famosos Eu acho que os índios xeroquís Pelo menos pra nós aqui no Brasil Eu acho que são os índios Americanos mais famosos Só entre os xeroquís Foram contados 17 mil mortos Né Nessa trilha das lágrimas aí Alguns outros grupos indígenas Tentaram se unir Pra tentar combater os europeus Os homens que estavam com arma de fogo Você imagina Os índios com arco e flecha Os caras com arma de fogo Né Obviamente que isso não ia dar certo Eita nóis Que que é isso Eita nóis Todo mundo já chega Ai meu Deus Apertei o botão pra entrar no olho de águia ali Caramba E apertei de novo Não deu certo Mas beleza Pô todo mundo quer me matar aqui Tá parecendo que eu sou índio xeroqui Na época dessa expansão aqui pro oeste Ai caramba Eu queria fugir Mas os caras vem Atrás de mim aí Metendo bala Tá difícil o negócio aqui Então alguns índios Então alguns índios tentaram resistir Eles não aprenderam com a história dos espanhóis Né Os espanhóis também quando começaram a invadir pra cá Mas aí a América Central América do Sul Né Principalmente a América Central Pô Mataram todo mundo Quem os espanhóis não matou na bala Matou com doença Que os europeus trouxeram aqui Pra América Então mataram todo mundo Não teve jeito Vai fazer o que né Mas tem uma história até famosa De um De um chefe indígena Que chamava Caramba meu Me dá um tempo aí Eu vou até que tomar um bagulhinho aqui Pra eu recuperar um pouco da minha vida Se não vou morrer Deixa eu recuperar um pouco da minha vida aqui Pra eu meter bala nesses caras Toma uma canjebrina Legal Morre diabo Ai caramba Tem um aqui na minha cabeça Atirando a queima Opa E eu não tinha visto o cara Nossa que dificuldade Morre morre Nossa o lazarento não morre hein Que miserável Aí caiu Parece que caiu Pelo menos esse caiu Tem o outro ali Pra eu matar Então tinha um chefe De uma tribo indígena Que ele chamava Águia Negra Blackhound Que era o nome dele Aliás a guerra envolvendo Essas tribos Foram duas tribos lá Indígenas Que se juntaram Não lembro o nome dessas tribos agora Mas duas tribos indígenas Que se juntaram E esse chefe O Águia Negra aí Ele que liderou esse ataque Ele não conseguiu juntar muita gente Juntou mil homens Que pra época Parecia ser muita gente Aliás pros índios Parecia ser muita gente Eu vou ter que reviver meu cavalo aqui Reanimação animal Pronto Coitadinho Eu tava mais pra lá do que pra cá Eu acho que seria mais interessante também Eu vou fazer um acampamento Montar um acampamento aqui E jogar de dia né Eu acho que fica melhor a imagem de dia Vamos montar o acampamento aqui Então Então o chefe Águia Negra Ele juntou mil índios De duas tribos E eles foram pro confronto lá Contra os pioneiros E não teve jeito né Os pioneiros eles eram em maior número Eles tinham mais armas Praticamente 80% desses índios Eles morreram Nesse confronto Quem não morreu Foi quem fugiu né Então os índios perceberam Que eles não tinham Como lutar Com os homens que estavam invadindo O seu território Principalmente os europeus lá Que estavam avançando pro oeste Caramba Era pra eu dormir até de manhã Não dormia até de manhã Ficou mais escuro do que tava Vamos dormir de novo então Porque eu quero jogar Durante o dia né Então os índios perceberam Não tem o que fazer Vamos pro oeste mesmo Senão a gente vai morrer todo mundo A partir do momento Que os índios entenderam isso Porque não tiveram outra opção Ou eles se mudavam Ou eles iam morrer Até que criou uma situação De certa estabilidade Ali né Então os europeus estavam ali Eles queriam também Viver a vida deles Trabalhando e tal Só que queriam viver a vida deles Tomando a terra dos outros Tem um motivo pra que isso também E isso não faz muito tempo Parece que faz muito tempo Quando a gente vê Um jogo como esse Parece que foi uma coisa assim Muito lá no passado Que faz muito tempo E não é uma coisa Tão no passado assim Não faz tanto tempo assim Se você Meu pai por exemplo Era um imigrante italiano Assim como tantos imigrantes Vieram nessa época Aí no final do século XIX Então meu pai veio pra cá Cinquenta e pouquinhos anos Depois do período do jogo Cinquenta e pouquinhos anos Né Meu pai veio pra cá Do período desse jogo Mais exatidão Cinquenta e três anos depois Cinquenta e três anos depois Meu pai veio pra cá Né Depois da história desse jogo Cinquenta e poucos anos depois Eu tava gravando vídeo Pro YouTube já Então você vê que Não faz tanto tempo assim né Não faz tanto tempo Deixa eu ver Tem alguma briga acontecendo aqui É mas pelo jeito já foi Eu tinha que ter chego antes né Passei e voltei Tinha que ter chego antes Não dá mais pra eu me meter nessa briga É cheguei atrasado Então eu acho meio interessante Assim a gente pensar nisso né Num tempo Que as coisas acontecem Uma coisa que parece tão antiga né Então pensa no período Neste período Que a gente tá vendo o jogo Cinquenta e poucos anos depois Meu pai tava aqui Cinquenta e poucos anos depois Eu tava gravando vídeo Aqui pro YouTube Meu pai veio pro Brasil Em 1952 E eu comecei a postar Com constância No YouTube Em 2006 Eu sou o primeiro YouTuber gamer brasileiro Eu que criei Esse formato de vídeo Comentado Então olha só Não faz tanto tempo assim Se você for pensar Esse período aqui Do Velho Oeste Não é Não é tanto tempo Atrás assim não Não é tanto tempo Eu não me engano a distúrb a você, ma'am. É, uh... É Mrs. Linton em? Eu vou ver. Mrs. Linton? A chamada para você. Olá, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around, I... Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business? Sure. So, uh... You've been... You've been made a widow, and you come here looking for me, is that it? No. Ain't like that, Arthur. Ah. Okay. I... My family. I need your help. You mean the family that always look down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. Huh. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life. Me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians. That strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But I think of you often. A long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Hey, Laia. I'm thinking that this woman would give me a headache. You know? You know, that person who... ...some and when it comes to ask, ... is to ask for help, right? ... is to ask for help, right? ... is to ask for help, right? I'm thinking that this woman would give me a headache. But, okay. I don't have to do what to do. So, continuing the story. So, it's created a period, ... 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 Foi sempre assim, qualquer bandeira que ajudassem ele a conseguir poder, a esquerda sempre utilizou. Então eles utilizavam também esse destino manifesto e esse destino manifesto dizia isso, que eles tinham o direito dado por Deus para expandir os seus territórios. E por que eles tinham o direito dado por Deus? Porque eles acreditavam que os norte-americanos, que o povo norte-americano era um povo diferenciado. Muitos americanos acreditam nisso até hoje, que eles são um povo diferenciado, que é uma sociedade diferente de todas as sociedades do mundo. E que todas as sociedades do mundo deveriam ser como eles. Existe um pouquinho dessa crença até hoje. Essa crença do destino manifesto, ela persiste até hoje na cabeça de muitos, às vezes do inconsciente de muitos nos Estados Unidos. E o que é Chalonianismo? Não menos que a recente rediscovência da teologia. E o que é Chalonianismo? 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 Chalonianismo? Chalonianismo. Jaime sabe a verdade. Mas, claro, você pode falar com ele. Exatamente. Se suas ensinções são tão ótimas, o que pode fazer? Eu... Eu não... Eu não vim com você, Arthur. Só vim e falar com Mary. E o que é Chalonianismo? Chalonianismo. Deixe-me alone, Arthur. Eu não pedi para a sua ajuda. Por Deus, Jaime. Just hold up a minute. Eu estava fazendo isso bem por si mesmo. Desculpe. Eles estão apenas usando você. Dizem o que você quer ouvir. O que você sabe sobre isso, Arthur? Dizem o que você quer falar sobre isso. Isso não é nenhum do seu negócio. Dizem o que você quer fazer. Eu não me lembro de você. Você pop up out of nowhere? Vamos, você é estúpido. Você pode ver isso é louco. Você é o louco. Sim. Vamos fazer isso da forma difícil. Eu não tenho que responder para você. Oh, 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 oh. Little jackhead. Sorry, mister. O que você vai fazer, Jamie? Você vai viver o resto de sua vida em os montagos com essas pessoas? Eles são meus amigos. Se você não me deixe, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. O que você está falando? Você não é um inimigo. Você não sabe quem eu sou. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! É que é isso é um bom! O que é isso? Meu Deus! Ah! Por favor, Arthur! Eu sou um homem agora. Eu achei algo! Eu vou encontrar um outro. Você é só um garoto! Você está fazendo um grande erro! Eu não estou tomando advogado de você. Você é um outlaw. Você deixou-me de lado. Eles são bons pessoas. Eu estou te ensinando, Arthur Morgan. Deixe-me de lado. Por favor, garoto. Põe-se a arma. Eu te ensinando, Arthur. Eu... eu vou... Eu não quero mais viver! Filho, apenas calma-se. Deixe-me de lado. Agora calma-se. Vamos ver a sua irmã. Ok. Ok. É tudo bem, garoto. Eu sou um maluco, Arthur? Eu não sei. Eu não sei o suficiente sobre isso. Mas uma coisa que eu sei, eu sei. Não há nada de mal em procurar uma melhor vida. Eu te esqueci, Arthur. Você e Mary se amamos mais amados em uma outra? Oh, não. Isso foi um tempo muito tempo, filho. Eu não sei o que eu pensava que hoje seria. Eu sou um maluco, Jamie Gillis. Você era um garoto a última vez que eu te vi. Você não tentou me matar. Você sabe... Você me ensinou como rodar um pão. É muito bem, aparentemente. Salonia, não é? Você era um maluco para isso? Eles eram muito bom para mim. Eles são bem-estar. Eu tenho certeza. Por favor, diga-me que você não deu muito dinheiro para mim. Claro que eu fiz. Eles confundem em donações financeiras. Por favor, Jamie, come on. Eu só queria acreditar que algo pode vir meu caminho um dia. Eu acho que isso está morto na água. Com a turma. Calma. O que o meu pai continuou dizendo foi, Você não vai ter nada. Você não é suficiente para um homem. Eu tive que sair. Eu não consegui levar você mais. Desculpe-me, mas o seu pai é um maluco e um maluco. Não escuta-se. Ei, não falo sobre ele assim. O que você quer me dizer, Jamie? Ele é um bom pai, um bom homem, um bom homem. Ele não estaria feliz que eu vi você. Por favor, enviá-lo minhas melhores respostas. O que é, ele está certo. Eu não estou bom em qualquer coisa. Vamos, isso não é verdade. Diga-me algo que você gostaria. Um... Bem, um... Não pense muito bem. Apoles, eu acho. Sim. Apoles? Sim, eu adoro apoles. Ok. Eu estava pensando mais sobre a linha de arquitetura ou cães ou algo assim, mas tudo bem, vão trabalhar em uma orçada, então. Por isso, você deve realmente gostar de filmar e roubar as pessoas. Aqui nós estamos. Você deve estar esperando dentro. Agora, se você tem um problema, você deveria ir para você. Você está nervosa de ver ela, não você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Você... O pai foi muito triste. O pai não saberia a tristeza se ele morreu em casa. Mas eu vou vir para você. Minha garota. Minha garota. Minha garota. Minha garota. Vamos lá. Oh, Arthur. Obrigado. 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 É bom ver você, Mary. E você, Arthur. E você. E você. Eu... Você... Oh, você nunca vai mudar. Eu sei isso. Eu me sinto como... O cara mais feliz. E eu me sinto como um louco. Essa mulher me confusa e me joga como ninguém mais vivo. Eu confio que não vou fazer uma loucura de mim mais uma vez mais. Mas... De alguma forma, eu imagino que eu vou. Não Ainda não tem um não alheio. Não tem um homem. Não tem um alheio. Será escondido? Como as análises é? Ninguém tem um alheio. Não tem um alheio. Próximo trabalho, senhor. É muito mais antigo. Não podemos ser amigos? Claro. Eu estou tão feliz. Eu não tive um amigo há muito tempo. Muito, muito tempo. Meu último amigo morreu. Não foi minha culpa. Eles disseram que era, mas eles estavam erros. É divertido estar com você, senhor. E eu vou te dar um segundo, senhor? Eu não posso? Ok, apenas rapidamente. Isso me parece bem. É bom ser mantido, às vezes. Nós nos mantemos em uma guerra. Você tem olhos triste, senhor. Como você viu. As coisas sadas. Lembre-se com a gentilidade. Cada doido que me aparece nesse jogo Caramba, olha que cavalo bonito esse, hein É até meio avermelhado Ou é a luz que tá deixando ele assim Ou ele é marrom mesmo, sei lá Nossa, muito bonito esse cavalo Eu posso vasculhar o alforje dele Olha só que bonito essa palavra, hein Alforje, eu tenho que tomar cuidado Porque tá um cara passando aqui agora Se eu vasculhar, ele vai ver e ele vai testemunhar pra alguém aí que eu cometi um crime Então você espera a pessoa passar E aí você pode vasculhar aqui Torcendo pra que ninguém, que nenhuma outra pessoa esteja vendo Caraca, uma pepita de ouro Que beleza Cigarro, cigarro não gosto não, mas beleza Servo curado, tava escrito ali, sei lá o que que era Bacana, hein Então vocês viram Eu não tava fazendo isso, mas tem que ficar esperto também Pra olhar aí nos cavalos Que você pode conseguir alguns recursos também nos cavalos que as pessoas deixam Sempre tomando muito cuidado Principalmente num lugar como esse aqui Que é, entre aspas, uma cidade Vai, não é uma cidade grande Mesmo pra época Mas um povoadinho bom Um bom povoado Um povoado de bom tamanho aqui Quer dizer, você tem muita gente Então é muito fácil você cometer um ato ilícito aqui e alguém te ver E testemunhar e te dar uma baita dor de cabeça, né Porque aí o pessoal tá pagando pra encontrarem você E aí você fica bloqueado nas emissões aqui da localidade Te dá uma baita dor de cabeça Então não é legal você cometer aí ilicitudes não Deixa isso pra lá Olha como era um teste rápido, como eu já tinha falado pra vocês Mas basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caramba, esse cavalo tá parecendo outro, né Parece que ele tá mais magrinho, mais fininho Será que dá pra eu roubar esse daqui também? Se for outro vai ter coisa também pra eu pegar aqui, né No alforje Mais uma palavra aí que não é usual Que a gente tá aprendendo Eita, cavalo violento Esse é macho Não deixa mexer nele não Caraca, tomei um cois do cabra da peste Deixa até pra lá Mas então é isso aí, meus amigos Deixa seu like Deixa seu comentário Se você quiser ver mais vídeos aqui no canal Compartilha Ajuda demais o trabalho do canal Quem compartilha o vídeo Compartilha o vídeo Que hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui